EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantir qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molequeada? Beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny novamente, molequeada. E hoje eu vou trazer isso aqui para vocês. Como vocês estão vendo, então o desafio de Osiris. Eu estou aqui com Giovanni e com Rampage. Beleza? É o pequeno príncipe e a constelação ali, mas beleza. Eu não vou poder entrar agora em Yasuo. Yasuo! Eu não vou poder entrar agora. Eu vou dar uma dica para vocês de armas e estratégias para vocês jogarem Trials of Osiris. Vocês estão vendo ali que eu estou com uma aplicação em civis. É uma sniper azul. E eu estou com a última palavra que não está opada no máximo. Resumindo, o que eu quero dizer aqui para vocês, como vocês viram também, o meu titã também não está no máximo. Ele está no level 33, como vocês vão ver ali quando eu voltar para o menu. Beleza? Eu estou com a última palavra e a sede de crota ali. Você viu que eu não tenho armaduras. Meu level está 33, como vocês estão vendo. Então assim, armas. Logicamente, se vocês foram jogar, você viu que a minha última palavra está quase nada opada. E nem é 365. Ela é 331, se eu não me engano. Então assim, armaduras também não tem nada especificamente. Esse é o meu personagem mais fraco que eu tenho. Agora, atualmente, ele já está level 34 e tal, mas você vê que ele é bem fraco. E assim, o único que eu digo para vocês no Trials of Osiris, o que é bom jogar, caso vocês não tenham um equipamento acima disso, é os Alphaloop. Qualquer equipamento de Alphaloop que se jogarem no seu personagem, vai reviver o seu amigo mais rapidamente. Então, tipo assim, isso vai ser muito bom quando seus amigos acabarem morrendo e você for reviver eles. É muito bom esse equipamento. Armas. A espinho é muito boa para jogar aqui. Alguns estão jogando com a Sniper aí, estão jogando com a Quebra-Gelo também. Ela está muito boa. É... Luar do Falcão, mas quem tem Xbox não vai ter Luar do Falcão para jogar. É... Eu vi pouca gente jogando de última palavra. Doze. É... A mentira de Felinter, cara, tipo, muita pelona. Só que tipo assim, eu estou mostrando essa gameplay que eu estou fazendo, que eu estou usando um personagem que está com level baixo, com armaduras ruins, contra um time que também não era fraco, eles tinham noção de jogo, foi bem disputado. Eu vou deixar rolando aí a gameplay para vocês darem uma olhada. É... Só para vocês verem que não é necessário vocês terem uma mega super arma para vocês chegarem até Mercúrio, que eu cheguei até Mercúrio aí com esse personagem. Beleza? É... É ter paciência e estratégia. A gente que nós fizemos aí nessa partida... É... Independente das armas. Só que vocês vão ver que vai começar a partida. Eu vou com uma sniper azul, que nem talpada, com 240 e pouco de dano. Vocês vão ver que eu vou puxar ela aí. Estou avançando com ela. É... E vocês vão ver... É tipo essa gameplay da semana passada. Um kill foi embora. Hitmarker. Outro kill foi embora. Então tipo assim... Meu... Ela mata mesmo sendo azul, mesmo sendo tipo baixo... Mano... Foi outro para o saco. Vocês vão vendo ali. Então assim... Vocês vão conseguir jogar com armas fracas também. Entendeu? O esquema que eu fiz... Que a gente fez nessa jogada é o seguinte... Nós não jogamos camperano. Mas... Jogamos recuado. Eu gosto de jogar de sniper. Eu tenho essa mania de jogar de sniper. Então... Tipo assim... Eu não jogo ruxando com a sniper. Eu faço assim... Eu jogo... Começo o mapa. Eu procuro o melhor lugar ali de esporte para mim ficar. No caso da semana passada... Esse mapa aí... Era... Esse lugar... Era de confronto frente a frente ali. Mas tinha uns lugares de vantagem... É... Para ficar. E quem fosse mais rápido matava também. Tinha essa. É... E assim... Foi outro para o saco. E eu vou acabar indo. Se tivesse mais uma bala eu tinha matado ele. Mas enfim... É... Então tipo assim... Matei ele também. Haha... Desculpa que eu fico muito pobre. Eu gosto muito de sniper galera. Vocês não tem noção. Então tipo assim... Vocês estão vendo que eu estou bem recuado ali. Só que caso... Morresse um cara. Ou... Melhor ainda se fosse dois. Aí a gente avançava. Ou tentava avançar. Para... Para ruxar em cima dos caras. Beleza? É... Eu jogo mais recuado. Como vocês também jogam de sniper. Não vai ter como eu pegar e... E encarar de frente um cara com mentira de fel inter. Ou com... Ou com uma veredita. Ou que seja. Porque eu vou acabar morrendo. Tipo... Eu jogo de sniper cara. Então eu vou jogar mais recuado. É... Não que seja camperano. Porque camperano é o que eles vão fazer. E vocês vão ver nessa partida que eles vão camperar pra caramba. No final do mapa. E isso eu acho que é camperar. Mas tudo bem. Mais dois double kill ali com a sniper que é foda. É uma sniper azul. Então assim. Vocês estão vendo. Tipo... Eu não transferi as armas. Eu minha... É... Estava melhor minha sniper do que minha... Essa própria... A última palavra aí que eu tava jogando com ela. Porque ela não tá upada. E eu não consigo jogar com ela. Eu não jogo com a última palavra no Crisol. E nem na bandeira de ferro. E no Osiris não mudou nada. E eu continuo jogando mal com ela. É... Tem cara que joga muito bem com essa arma. E eu não consigo jogar. Embora a minha também não esteja upada. Não esteja aquele perk de tirar... É... Sem mirar. Tal. Que é tipo... Tiro livre com ela. Que a habilidade dela vai melhorar isso. Então tipo assim. Resumindo. O Trail of Osiris ele funciona assim. Vocês tem que... Ele matou outra vez a parede. Vocês viram. Então tipo assim. Vocês tentam ficar recuado. Como tipo vai... Uma das estratégias. Ficar recuado aí. Vocês conseguem matar dois. Independente do mapa que seja. Vocês conseguem matar um ou dois. Aí vocês vão avançando. Gradativamente no mapa. Entendeu? Vocês vão ver que depois. Eles não vão para esse meio aí. Que eles estão vendo que não está dando certo. Eles vão mudar a estratégia deles. E a gente acaba mudando um pouco mais a estratégia da gente ainda. Mas ainda ficando recuado. Que é o que? A gente tipo atira. Consegue matar um ou dois. Consegue matar um. Não importa. E vai avançando aos poucos. Caso ninguém avance do time. A estratégia nossa é ir avançando. Tipo aos poucos. Logicamente. A gente não vai colocar a cara. Para morrer para os caras. Entendeu? Ainda mais que eu estou de sniper. É. O pessoal. Alguns jogam de 12 e tal. Tem várias estratégias. Tá vendo aqui. A gente matou ali. Um, dois. Já vai avançando. Pá. Tinha dois vivos. Passei ali um batido. Pega nada. Vamos matar o outro. Eu pensei que um ia matar ali. Mas não matou. Quase deu merda. Mas enfim. Rampage veio aí. Eliminou o bichinho aí. Por final. Então assim galera. É. Tem que ficar um pouco recuado nos íris. Porque tipo assim. Não é muita oportunidade que você tem de ficar rushando. É você arriscar um round. Tipo. E é difícil cara. Que você perder um round. Já desestabiliza o time. Já começa a ficar nervoso o pessoal. Eu principalmente. Fico muito irritado. Tipo. Eu jogando modos de PVP. Quem joga comigo. Sabe que eu fico meio estressadão. Quando o time tá perdendo. Entendeu. Mas é quando o pessoal não me escuta. Então tipo assim. Sempre consigo comunicar um com o outro. É. A gente chama de dar call out né. Tipo. Que é falar onde que o inimigo tá. Da onde você tá tomando tiro. Entendeu. É. Lógico. No começo sempre é difícil. Que eu falo. Faltou call out ali na hora. Que eu acabei morrendo ali. O Giovanni. Ele não me falou que tinha um inimigo ali. Então tipo. Eu já fui avançando. Querendo pegar munição. E ele tinha visto o inimigo. Entendeu. É. E acabou não falando. E. Acabei morrendo. Tipo. Por falta de comunicação. Mas isso é normal cara. Tipo. Não tô criticando o cara. Pelo amor de Deus. Mas enfim. É. É mais tipo. Pra vocês entenderem. Que a comunicação. É essencial. Num jogo competitivo. Você tem que se comunicar. Pra saber. Onde que tá os inimigos. Pra saber. É. Da onde você. O seu amigo. Tipo. Seu amigo morreu. E falar pra você. Da onde veio o tiro. Da onde ele morreu. E mano. Você pode falar assim. Ele tá aqui junto comigo. Vem ajudar. Entendeu. O pessoal vai atrás de você. Pra te ajudar. E. Mano. Comunicação é essencial. Logicamente. Não é. É. Tipo. Uma coisa de prática. Uma coisa de. Tem que ser. Ou não é uma coisa obrigatória. Só que. É. Uma coisa. Que vai te ajudar. Muito. A comunicação. Vai conseguir passar. Sem. Se comunicar. Sem headset. Vai conseguir passar. Sem estar numa party. No caso. No Playstation 4. Se conversando. Vai. Mas tipo. Vai ser muito mais difícil. A gente. Eu tô tentando passar uma maneira aqui pra vocês. Pra facilitar. Tipo. Tem outras maneiras de passar? Tem. Tem outras maneiras de jogar? Tem. Só que eu cheguei desse jeito. Lá. Em Mercúrio. No Farol. Com meus três personagens. Essa semana que passou agora. Que tá no mapa novo. Que é. Que é. Alguma coisa da rainha agora. Nem lembro agora. É. Mas aí. Lá em Paris. Lá em Europa. Uma coisa assim. Não sei. E. Que o mapa também achei bem bonito. Embora curto. É. Esse mapa. Tipo assim. Eu cheguei com os três personagens. Invicto. A gente não perdeu uma partida. Com os três personagens. Mano. Isso. Eu joguei com Giovanni. A primeira eu joguei com. Com Vidal. Com meu Arcano. E com meu Caçador. E com meu Titã. É. Olha tá vendo. Ali ó. Eu morri pro. Pro. Pro Caçador. Lógico. Lá rapidinho eu falei pra eles. Mano. Tá vindo um Pistoleiro. Tá atrás de mim. Matou. Entendeu. Tentou ali. Mas acabou dando merda do meu jeito. Mas. Tentei falar. Eles tentaram correr. Mas. É especial. É difícil ficar vivo. Mas. Voltando. Então assim. Eu cheguei lá. Com Vidal. Com meu Arcano. Com o Caçador. E com o Titã. Cheguei com o Giovanni ainda. E junto com o RJ. É. Também um. Um salve aí. Um abraço aí pro RJ também. Que é lá de Portugal. Jogou. O menino joga demais cara. Tem uma noção de jogo. E ele joga pra caramba também. É. O. Osiris aí. Eu acho que o multiplayer em geral. Ele joga muito bem cara. Tipo. Muito bom cara. Foda. Foi da hora. A gente chegou lá. Sem perder nenhuma. Nenhuma partida. Ele mitou em várias também. É. Embora a gente também fez uma. Uma skill bacana também. Não. Não fomos carregados 100% não. Pelo amor de Deus. Jogamos bem também. Eu e o Giovanni. Mas o menino joga bem sim. Mitou várias vezes lá. Foi bem bacana. Mas enfim. Voltando aqui. Então tipo assim. A outra estratégia que eu posso passar aqui pra vocês. Que é o que eu não jogo. Só que tem. O pessoal joga. Principalmente o pessoal que gosta de jogar de 12 aí. Eu vejo que quem joga bastante assim. É o Medeiros. O Giovanni. Que é de escopeta. Então o time ele vai avançando. Ele vai avançar. E tentar encurralar o outro time. É. O máximo possível. Pra tipo. Logicamente sacar a 12 e matar. A 12 deles é muita pelona. Que é a mentira de Felwinter. Então tipo assim. Vai facilitar muito. Porque praticamente é um hit kill. Lá da puta que pariu. Até rimou a frase. Porque a arma é muita pelona cara. É. Mas tipo. Logicamente. Tipo. Acho que mesmo eu com ela. Olha que headshot lindo. Mesmo eu com ela. Talvez não quiser jogar. Porque eu não gosto de jogar com 12. E eu não sei jogar com 12. Então tipo. Eu sinto dificuldade. Eu fico jogar aí com a minha sniperzinha de boa. Mais recuado. Que é a maneira que eu jogo. Algumas vezes eu tento ruxar um pouco de sniper. Mas. Não tanto aqui no Destiny. Porque. Os quick scope. Vamos dizer assim. Não é tão rápido. Ou tão assim. Certeiro. Igual nos Call of Duty que a gente joga. Então. É. Dificulta um pouco. Mas dá para jogar também. Ruxando. Quem for os minted sniper. Porque eu não sou pro player. Eu não sou top dos top. Mas o que eu quero fazer. É. Eu vou lá e faço. Que é chegar aí. nas. No Mercúrio. No Farol. E. Consegui. Uns kills bons. Um placar bom. Aí também no Crisol. Na madeira de ferro. Enfim. Eu sou um jogador. Vamos dizer assim. Que dá para o gasto. Dá para jogar. Eu me garanto. Com o que eu faço. O mínimo. Mas. Então. A outra estratégia que dá para fazer. Que é a outra estratégia que eles estão fazendo aí no final. É a pior estratégia. A se fazer. Que. Tipo. Não diga que é a pior cara. É uma estratégia diferente. Só que. Eu fico puto com isso. Para a verdade. Por isso que eu não gosto muito de citá-la. Que é ficar completamente recuado. No fundo do mapa cara. Esperar. Os inimigos se movimentarem. Igual a gente está fazendo. Igual a gente está fazendo. Igual uns tontos. É. Esperar chegar até o fundo lá. Os caras aqui. Se eles não aguentarem ficar parados. Igual a gente. E vai acabar morrendo para eles. É que os caras. Não foram felizes nisso. E acabaram morrendo. Mesmo assim. Campeirando. Totalmente no fundo do mapa. No respawn deles. Beleza. O que a gente poderia fazer aí. Para combater a estratégia deles. É ficar aí. Esperando eles. A bandeira do Trial of Losiris. É lá no meio do mapa. A gente já ia ficar lá. Os três. Ia pegar a bandeira. Muito mais rápido. E acabar com o jogo. E eles iam acabar. Se lascando aí. E acabar perdendo a partida. Beleza. Acabar aí. Finalizando aí. Com esse. Double kill com titã. Matei um pouquinho só com titã aí. Então. Já que eu matei muito. Vamos se matar aqui. Beleza. A partida foi legal. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham entendido. Ou tirado ou absorvido. Alguma coisa aí. Do que eu disse. É. Em questão de arma. Jogue com a melhor arma que você gosta. Não precisa ser exótica. Não precisa ser lendária. Não precisa ser nada. Apenas goste. Jogue bem com ela. Ela vai funcionar. E é isso aí. É isso aí que eu passei. Espero que vocês tenham gostado. Ou entendido. Beleza. O vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Do vídeo. Aquele like. Ele falou isso se possível. Se inscreva no canal, molecada. Valeu. Falou. Fuuuui. Fuuuui.